Manifestantes e polícia entraram em choque neste sábado em Paris. Os confrontos ocorreram após um protesto contra a extensão do passe de saúde e a vacinação obrigatória anti-Covid para alguns profissionais. As milhares de pessoas, incluindo os coletes amarelos, marcharam da Praça da Bastilha em direção à porte de Champerret. Muitos exibiam cartazes com dizeres liberdade e pediam fim ao que chamam de ditadura do presidente francês Emmanuel Macron. Em Sydney, na Austrália, as mobilizações foram contra o lockdown e também terminaram com vários incidentes violentos. Milhares de manifestantes marcharam contra os bloqueios impostos que impedem viagens não essenciais e encontros públicos. As autoridades deram a entender que as medidas podem seguir vigentes até outubro. A polícia fez dezenas de prisões no protesto, em grande parte composto por pessoas sem máscaras e com faixas desafiando as ordens de permanência em casa. A polícia fez dezenas de prisões no protesto, em grande parte de